Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa quarentena e eu fui no mercado esses dias, né? Porque eu precisava fazer reabastecimento aqui em casa e fiquei olhando algumas coisas, inclusive olhei sementes para plantar. Eu imagino que algumas pessoas podem ter procurado também, já que a gente está num momento de ficar muito tempo em casa. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que faz a leitura de um pacotinho desse, porque muitas vezes a gente planta e não nasce. E aí a gente fica se perguntando, nossa eu sou a péssima, eu sou péssima, eu sou a pior pessoa do mundo para a planta. Nada nasce comigo, mas não é. Muitas vezes você esqueceu de olhar as instruções que vem atrás do pacotinho e plantou na época errada, com uma quantidade de terra insuficiente ou demais. Então assim, eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês como é que faz a leitura, como é que se entende um pouquinho. Então uma coisa importante, quando você comprar um saquinho desse, esse daqui é de coentro verdão, que vende em lojas agrícolas, até no mercado, né? Vende. Olha aqui embaixo, aqui embaixo tem a data de validade da semente que está aqui dentro. Então é muito importante isso, porque se ela estiver vencida, como são coisas que as pessoas não compram com muita frequência, né? Se ela estiver vencida, sua plantinha não vai nascer e aí você vai se sentir culpada por não ter plantas ou não nascer essas plantas. Então é só olhar a data, essa daqui, a validade é de outubro de 2021. Então estamos na validade. Dentro vem um pacotinho assim, ó, com um monte de sementinha de coentro. Então, importante vocês observarem, sempre tem a forma aqui, um desenhinho aqui em cima, com a forma que você deve plantar, a melhor forma. Então todos esses pacotinhos, aqui eu tenho, ó, de tomate cereja, de salsa e de cebolinha. Todos eles vêm com a forma como você pode plantar, né? O tipo de vaso que você deve usar, que fica melhor, né? Para essa planta. Então é bom você olhar essas orientações. Ele fala aqui da quantidade mínima de sol por dia. E aí uma coisa interessante que a gente fala assim, ah, para que eu vou olhar isso? Vem um mapinha do Brasil. Estão vendo aí? Colorido. Azul, verde e vermelho. Está aí. Esse mapinha, ele indica a fonte, é, quais os meses do ano que você pode plantar essa semente. Então, por exemplo, quando você vai olhar aqui nas bolinhas, ó, que é da mesma cor do mapinha, ele vai mostrar para vocês em que região do Brasil, em que época do ano você pode plantar. Por exemplo, as que estão em Azul, aqui no mapa. Todos os estados que estão em Azul, aqui no mapa. Na época do ano, na época do ano de plantio dessa semente, é todo ano. Está vendo? O ano inteiro você pode plantar coentro, verdão, por exemplo, no Acre, em Goiás, no Mato Grosso. E aí, as outras cores, por exemplo, a gente está em Abril e eu moro em Minas Gerais. Abril, Minas Gerais. Não é época de plantar. Você vê que não está pintadinha. Então, não é época de fazer o plantio. Se você plantar, ela não vai nascer ou vai nascer muito ralinha. Então, não é época de plantio em alguns lugares do Brasil. Então, é bom vocês observarem isso, porque muitas vezes a gente planta e fica triste porque a plantinha não nasceu. A semente não nasceu. E aí, é só observar que aqui vem todas as instruções. Aí, ele fala aqui, ó. É uma planta rústica, de folha verde escura. Ótima adaptação a altas temperaturas. Então, ela gosta de altas temperaturas. Se for época de frio. Então, não é época no lugar que você mora. Não é ideal para plantio, porque ela gosta de altas temperaturas. Resistente a condições diversas do sol. E aí, ele fala a quantidade de semente que vem no saquinho. Porque aí, quando você for plantar... Eu vou abrir para vocês verem. Quando você for plantar, coloca no vasinho, ó, como é. A semente de coentro. Um monte de bolinha, ó. Vermelhinha. Então, quando você for plantar, coloca só duas, três sementinhas. Em cada furinho que você fizer no vasinho. Para não ficar aquele monte de planta. E aí, uma planta crescer e atrapalhar a outra. Mas aqui tem... Um monte de semente. Então, uma hora alguma vai nascer, né? Vai germinar e vai dar o coentro. Então, por isso que é bom vocês ficarem de olho. Sempre nas instruções do pacotinho. Todos os pacotinhos aqui, eles têm instruções. Então, ele fala da... Tem a data, que é muito importante vocês olharem. Ele fala qual é. Então, assim, não é só simplesmente. Ah, cheguei, escolhi. E vou pegar a terra e vou plantar. E pronto. Então, é bom vocês olharem as instruções que estão lá atrás. Que elas valem muito a pena, né? Dar uma lida e saber. Ó, essa do tomate, por exemplo. Tomate cereja. Aqui. Ó, aqui no... No Nordeste. Deixa eu ver. Aqui em Pernambuco. Na época de novembro e dezembro. Na época de novembro e dezembro. Não é bom plantar tomate cereja. Então, você não vai conseguir ter um bom resultado. No plantio de tomate cereja. Na época de novembro e dezembro. Aqui no Nordeste. Então, é muito interessante você ficar olhando. Observando, né? Esses conteúdos que vêm atrás do pacotinho. Pra você ter melhor resultado. Ok? Até mais!